Aulas, cursos, seminários e palestras 100% online para magistrados, servidores e público em geral do TRT2. Esta passou a ser a realidade da Escola Judicial da Segunda Região nestes tempos de pandemia de Covid-19. Com isso, o número de capacitados mais do que dobrou entre 2020 e 2021, de acordo com dados da escola. Para facilitar o acesso aos conteúdos, a EJUD2 tem investido em inovação e em novas ferramentas. Uma delas é o EJUD Play. Semelhante a uma plataforma de streaming, ele permite acompanhar os eventos no momento mais oportuno para o aluno. Está disponível para magistrados e servidores e pode ser acessado de qualquer dispositivo conectado à internet, inclusive do telefone celular, pela plataforma Moodle, 24 horas por dia. O usuário pode, por exemplo, assistir novamente uma aula que ele achou interessante, ou que porventura não tenha participado ao vivo, ou até mesmo de algum evento para o qual ele nem se inscreveu. A ferramenta também permite localizar rapidamente os vídeos por diversos filtros, como por nome de evento, nome do palestrante, data de realização, tema. Outra ferramenta são as autoinscrições dos cursos EAD autoinstrucionais. Com ela, magistrados e servidores têm mais autonomia nos cursos de ensino à distância, que não exigem presença simultânea e não têm acompanhamento de tutor. Garante ao participante acesso integral e imediato ao conteúdo do curso, logo após a realização da inscrição diretamente na plataforma Moodle. Com isso, a gente conseguiu reduzir em até duas semanas o tempo necessário para a realização do curso. Para acompanhar os eventos da escola, também há boas notícias, tanto para o público interno quanto para o externo. No calendário mensal, acessado na página da escola, agora há dois botões que permitem integrar o evento à agenda pessoal, seja ela da plataforma Google, seja de outra plataforma. Basta clicar no botão que aparece em cada um dos cursos. Também é possível acompanhar toda a programação da escola pela agenda EJUDE 2, dia a dia. Ela traz informações essenciais de cada curso. Cada registro na agenda contém informações apenas sobre público-alvo, cargo horário, o formato, se é EAD, se é remoto, se é um remoto YouTube, se o evento integra o programa de reciclagem obrigatória aos servidores que exercem cargo de gestão. E caso o usuário queira informações detalhadas, comporta o link que dá direto na página da divulgação do evento. A programação da escola e as novas ferramentas podem ser encontradas na página da internet da EJUDE 2. Para isso, acesse www.trt2.jus.br, vá ao menu Institucional e escolha a opção Escola Judicial. Você pode ainda descer a barra de rolagem no site e clicar no ícone Escola Judicial, que fica acima da barra verde. Abertura 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 Obrigado.